O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no dia 19 de setembro e já transformou o cenário da ilha. Vem comigo nessa maravilhosa viagem pelo novo delta de La Palma. O encontro da lava do Cumbre Vieja com o mar do Oceano Atlântico tem aumentado a cada dia. Apesar do espetáculo da natureza, esse encontro gera uma fumaça tóxica prejudicial à saúde. No vídeo vemos as imagens do delta no mês de setembro logo após a primeira erupção do vulcão. Então, podemos notar o crescimento desse delta atualmente. A extensão de rochas quase que duplicaram. Muitos falam que a natureza está modelando a ilha, formando uma nova praia. É importante lembrar que segundo especialistas a ilha de La Palma ainda está em formação. Então esse fenômeno da natureza já era de se esperar. Nesse outro vídeo vemos uma ilha vulcânica se formando na semana passada no meio do oceano. Olhando essas imagens é possível entender o processo que está acontecendo em La Palma. Uma explosão no fundo do mar dá origem a uma nova ilha no meio do nada. Apesar do espetáculo, devemos lembrar que essa é mais uma ilha vulcânica que se originou no meio do mar. É o planeta em constante movimento. A natureza cria e destrói o que ela quer. Só nos resta assistir o espetáculo e torcer para que tudo acabe bem. A natureza cria e destrói o espetáculo e destrói o espetáculo e destrói o espetáculo. A natureza cria e destrói o espetáculo e destrói o espetáculo. A natureza cria e destrói o espetáculo e destrói o espetáculo. A natureza cria e destrói o espetáculo e destrói o espetáculo. A natureza cria e destrói o espetáculo e destrói o espetáculo.